Olá, galerinha do ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de física, tá certo? A aula passada ficou para vocês o ava da parte que estavam falando de eletricidade e magnetismo. Esse ava ficou para vocês na aula passada, tá certo? Quem ainda não realizou, realiza, gente, certo? Porque vocês estão sendo, como eu sempre falo, constantemente avaliados com esses avas, tá bom? Hoje nós vamos dar início à parte do capítulo 2 do nosso livro que fala sobre física moderna, a partir da página 48. Aí com essa imagem, nesse nosso capítulo aí, nós vamos falar nesse capítulo o quê? Nós iremos falar sobre teoria da relatividade, o funcionamento do GPS, equivalência entre massa e energia, certo? Vamos falar sobre esses três pontos hoje, bom? Aí na outra aula a gente dá continuidade a este capítulo. Vamos começar a nossa aula de hoje. Abram a página livre e acompanhem comigo, tá certo? A partir da página 48. Aqui, na parte de física moderna, é na página 49, tá bom? Vamos lá. O que nosso aparelho GPS tem a ver com a física moderna? E o que são os relógios atômicos? Essas e outras perguntas iremos ver tudo isso neste capítulo, certo? Aí aqui, ó, o Isaac Newton, aí ó, a mecânica de Newton, é um exemplo chamado bastante, gente, lá na física clássica, tá certo? Vamos aqui ver um pouquinho sobre ele, ó. Até o final do século XIX, nossa visão da física girava em torno de uma ideia mecanística, em que o universo era feito de leis bem fundamentadas e tudo poderia, de alguma maneira, ser previsto ou calculado. Desde os livros anteriores passados por ideia desse tipo, quando, como quando calculamos a distância, que um carro vai percorrer um determinado tempo. Aí, gente, nos capítulos iniciais, ou quando a gente estávamos, nós estávamos falando lá na química, né? Sobre vários outros assuntos, a gente vimos um pouquinho falando sobre ele também, certo? Aqui, lá no último parágrafo, onde tem falando sobre a física clássica, aquela desenvolvida no ano de 1900 para trás, e a física moderna, que foi aquela desenvolvida em 1900 até os dias atuais, certo? O desenvolvimento da relatividade e da física quântica foram fundamentais para chegarmos ao nível tecnológico atual. Ela está fundamentada, basicamente, em dois pilares. A teoria da relatividade, Einstein, e a teoria dos quartos, de Marx, certo? Aí vem aí falando da teoria da relatividade. O Einstein ganhou o prêmio Nobel da Física em 1921, em virtude de seus estudos sobre o efeito fotoelétrico. Aí ele vem falando aí sobre ele, nessa parte aqui, ó. Primeiro ponto, para referenciais parados ou com velocidade constante, as leis das físicas são sempre as mesmas. Olha o segundo ponto, a velocidade da luz tem sempre o mesmo valor, independentemente dos observadores. Aí vem mais adiante aqui, ó. Os postulados mostram que a velocidade da luz, velocidade limite do universo, exerce o papel fundamental da relatividade e ainda revoluciona alguns conceitos da física clássica, principalmente o segundo postulado, esse segundo aqui, ó. Certo? Seguindo aqui, na página seguinte, na página 50, temos aí, ó. Esses dois veículos, o que é que está falando, ó. Considerando a física clássica, a velocidade relativa entre os carros A e B é de 35 metros por segundo. Ou seja, eles se aproximam com essa velocidade. Porém, segundo o postulado de Einstein, isso não ocorre com a luz, independentemente da observação, certo? E da direção. Aí vem seguindo aqui, gente, ó. A relatividade da distância. A distância não é uma grandeza absoluta. Ela vai depender de quê? Do movimento do objeto em relação a um referencial, certo? Ela não é uma grandeza absoluta. Ela vai depender do referencial, tá bom? Então, no caso, quanto mais rápido um objeto estiver, tá bom? Menor será o seu comprimento, tá certo? Olha aí essa imagem aí. Você vê isso que eu acabei de falar. A relatividade do tempo. Outra consequência do postulado de Einstein, é que o tempo é relativo. Ou seja, ele se modifica de acordo com o estado do observador. De forma geral, ó. Quanto mais rápido um objeto estiver, mais devagar o tempo passará para ele. E quanto maior a gravidade sobre um objeto, mais devagar o tempo passará para ele, certo? O limite para isso acontecer é a própria velocidade da luz. Quanto mais próximo da velocidade da luz um objeto estiver, mais devagar o tempo passará para ele, certo? Isso foi provado experimentalmente, utilizando-se um relógio anatômico. Eles são relógios que utilizam propriedade de átomos, como o Celsius, 133, para marcação do tempo. Atualmente, são os relógios mais precisos do mundo. No experimento para provar a relatividade do tempo, relógios atômicos foram colocados em diferentes aviões para circular a Terra. Enquanto o outro foi deixado em repouso na superfície. O que foi observado com isso? Que os relógios aviões sempre se atrasavam em relação ao relógio que estava parado, tá bom? O funcionamento do GPS, essa parte aí, gente, você vai encontrar na página 51. Vamos ver aí, ó. O GPS, o sistema de funcionamento global, é um aparelho que dá a localização exata do espaço e no tempo do seu usuário. O pequeno aparelho que compramos facilmente nas lojas, ele é o que? Ele é um emissor, receptor de ondas curtas. Para ele funcionar, é necessário que haja uma parte espacial, ou seja, ele funciona por meio de uma comunicação com satélites que orbitam na Terra. Orbitando na Terra, para o funcionamento do sistema de funcionamento global de todo o planeta, há 24 satélites. Quando utilizamos nosso GPS, é necessário que ao menos 3 satélites estejam no raio de ação do nosso aparelho. Embora os satélites tenham sido colocados em órbita, de modo que 4 deles estejam sempre disponíveis para qualquer lugar do planeta. Olha que interessante. Assim, independentemente de onde estiver, uma pessoa está habilitada a usar um GPS. Quando ligamos um GPS, o sinal de rádio é emitido do satélite mais próximo a ele, com a informação sobre o horário que o sinal saiu do satélite. O GPS, sabendo o horário de saída do sinal do satélite, o horário de chegada do sinal no aparelho. Com uma conta simples, utilizando a equação da velocidade média, a gente consegue calcular a distância do aparelho até o satélite. Essa informação se torna exata em três dimensões. Quando o mesmo cálculo acontece com mais dois satélites. Então, o GPS mostra com erro mínimo sua posição na Terra. O quarto satélite serve utilizando basicamente os mesmos cálculos para mostrar sua altitude em relação ao nível do mapa. Por meio de simulações com mapas na região, é possível que o aparelho mostre o caminho para chegar em determinado endereço. Mas o que o aparelho GPS tem a ver com relatividade? Aí eu tenho aqui, o sistema todo, ele é baseado na siconia entre os satélites e os receptores. O tempo é muito importante no funcionamento do GPS. Porém, como os satélites estão em órbita, a altitude de 20 mil quilômetros a uma velocidade de 14 mil quilômetros por hora, os relógios atômicos ultraprecisos dos satélites sempre se atrasam em relação ao aparelho da Terra. Pois quanto maior a velocidade de um objeto, mais devagar o tempo passa para ele. Como vimos lá em cima, no início do nosso capítulo. Portanto, é necessário, utilizando a relatividade, que se façam sempre correções nos relógios satélites para que estejam sincronizados com os relógios aparelhos receptores. Olha esse RA aí, gente, que se encontra na página 52. Um RA aí bastante interessante para vocês abrirem aí com o celular de vocês, contados. O paradoxo dos gênios. Você vai ver aí, gente, que as medidas de tempo vão depender de um referencial adotado, certo? Medidas feitas em um referencial em repouso não vão concordar com as medidas de um referencial em movimento, certo? Especialmente, gente, se a velocidade for comparável com a velocidade da luz, que é de aproximadamente, se não me engano, 300 mil km por segundo. E eu tenho aqui, essa terceira questão aqui, que vocês vão ver aí para resolver. Essa terceira questão aí, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o paradoxo do gênio. Ele pode ser considerado a um paradoxo, certo? Porque trata-se de duas conclusões que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas que são igualmente lógicas de acordo com a teoria da relatividade restrita, certo? Vocês resolvam aí para ver o que vocês vão achar dessas três questõezinhas, tá bom? Aí vem aqui para saber mais, dê uma lidazinha sobre o paradoxo do gênio, que eu acabei de falar um pouquinho isso para vocês, dê uma lida. Essa parte aqui, ó, equivalência entre massa e energia. Essa parte que tem essa formulazinha, o que é que ela fala? Ele tem esse Ezinho, que é a energia, que é dada em Júlio. Tem esse M, que é a massa, que é dada em quilogramas. E eu tenho esse C elevado ao quadrado, que é a velocidade da luz no vácuo, certo? Aí eu tenho aqui mais embaixo, ó, isso aí se encontra na página 53, tá certo? Outra consequência da relatividade é um novo conceito para massa e energia. Elas são apenas grandezas que se relacionam matematicalmente, como mostra a equaçãozinha em cima. Mas são duas formas diferentes de medir a mesma coisa. Pode dizer que a massa é uma forma super concentrada de energia. E como tal, pode virar a energia, assim como a energia pode virar a matéria, tá bom? As usinas nucleares usam essa ideia para o funcionário. No último parágrafo, o que é que tem dizendo? Nós, reatores nucleares neutros, são atirados em direção ao núcleo de urânio. Quebrando-o, se forem feitas medidas precisas, da massa do núcleo, do urânio, antes e depois da quebra, é possível notar que os valores não são iguais. A pequena diferença se dá pela quantidade de energia liberada no experimento, que pode ser calculada pela equação citada anteriormente, que é essa equaçãozinha aqui, ó. É a energia, é igual a massa, vezes a velocidade no vácuo. Olha aqui isso aqui, ó, para a gente resolvermos junto. Para a gente ver essa fórmulazinha, como é que ela é utilizada? Ó, logo aqui embaixo. Utilizando o mesmo processo feito acima, calcule quanto de energia pura teria uma pessoa com massa de 70 kg. Tia, como é que eu vou fazer? Você vai utilizar essa fórmulazinha, ó, resolver com vocês, para quando vocês pegarem uma questão dessa, lembrar de como fazer, certo? Lembrando que significa cada letrinha, o E é a energia que é dada em Joule, M é a massa que é dada em kg, multiplicado pela velocidade da luz no vácuo ao quadrado, tá bom? Aí a questão fala, utilizando o mesmo processo feito acima, que foi esse, calcule quanto de energia pura teria uma pessoa com massa de 70 kg. Muda só a massa, galera, tá bom? Energia será igual a 70, que é a massa, vezes, o T, o que é essa letrinha C mesmo? É a velocidade da luz no vácuo, que é quanto? Lembrando, é 3 vezes, você vai colocar, vezes 10 elevado a 8, fechou, 2. Lembrando que esse 2 aqui, ó, você vai fazer 3 elevado a 2, tá bom? Essa era igual a 70 vezes, 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Vezes, repete, 10, 8 vezes 2, 16. Agora o que eu faço? Energia será igual, esse Ezinho, que é a energia que vai ser dada em Joule, será igual a 70 vezes 9, 630, vezes 10 elevado a 16. Olha aqui essa energia, lembra lá da química que a gente estava resolvendo uma questãozinha que envolvia a notação científica? O mesmo procedimento é aqui, eu tenho a notação científica, mas ela não é nesse formato aqui, por quê? Lembra que esse número aqui tem que estar, tem que ser maior do que o zero e menor do que o 10? Olha o que é que eu tenho aqui, 630, a vírgula tem que voltar, duas casinhas, ó. Então a energia será o quê? 6,3 vezes 10. Se eu voltei, eu tenho que aumentar lá, né? Aumentar quantos? 2, 18. Então a minha resposta, a minha energia, que é dada em Joule, ela será dessa forma, tá bom? Não esqueça disso. Com essa atividade, com essa explicação, você vai resolver as atividades de hoje, tá bom? Realize a atividade e qualquer dúvida, você já sabe o que devem fazer. Não esqueçam, qualquer dúvida, tá bom? Vocês me procurem, tia, eu não entendi essa parte, para a gente tirar essas dúvidas e vocês conseguirem resolver as atividades sem dúvidas, tá bom? Então com isso, gente, resolvam tudo aí que tem para resolver, tá certo? E tchau, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.